Aonde você quer cegar, porque esse medo todo A gente já se conhece muito bem Eu sou seu norte, seu sossego, seu oposto Se eu sou brisa você é um mar Se for sol, sou chuva pra morar e se duvidar Em um minuto eu mostro 60 maneiras de te amar Por que não cola na minha boca esse sorriso Assume que eu sou o vinte, seu Luís Você fala que me ama e na hora vem Mas se embaralha toda só que pensa na gente Por que não cola na minha boca esse sorriso Assume que eu sou o vinte, seu Luís Você fala que me ama e na hora vem Mas se embaralha toda só que pensa na gente Aonde você quer cegar, porque esse medo todo A gente já se conhece muito bem Eu sou seu norte, seu seco, seu oposto Se eu sou brisa você é um mar Se for sol, sou chuva pra morar e se duvidar Em um minuto eu mostro 60 maneiras de te amar Por que não cola na minha boca esse sorriso Assume que eu sou o vinte, seu Luís Você fala que me ama e na hora vem Mas se embaralha toda só que pensa na gente Por que não cola na minha boca esse sorriso Assume que eu sou o vinte, seu Luís Você fala que me ama e na hora vem Mas se embaralha toda só que pensa na gente Por que não cola na minha boca esse sorriso Assume que eu sou o vinte, seu Luís Você fala que me ama e na hora vem Mas se embaralha toda só que pensa na gente Por que não cola na minha boca esse sorriso Assume que eu sou o vinte, seu Luís Você fala que me ama e na hora vem Mas se embaralha toda só que pensa na gente Te derê, te derê, te derê, te derê, ui Te derê, te derê, te derê, te derê Jeanjard Riqui e Yodrim É Riqui e Juliano